Eu sou seu personal e essa é minha academia Tu vem malhando pra ficar bem gostosinha Pra começar o aquecimento, o Vini vai deixar você alinhada Vai sentando, concentrada Vai sentando, joga a raba Vai sentando, vai, vai Vai sentando, concentrada Vai sentando, joga a raba Vai, filha, vai Vai sentando, vai sentando Vai sentando, concentrada Joga a raba, vai sentando Vai sentando, vai Na cabeça, vai estourar Eu sou seu personal e essa é minha cadeia Aumentando os graves Vem malhando pra ficar bem gostosinha Pra começar o aquecimento O vinho vai deixar você aliada Vai sentando, concentrada Vai sentando, joga a raba Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Vai sentando, concentrada Vai sentando, joga a raba Vai sentando, vai Isso filha, chegou o seu momento Vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando Vai sentando, joga a raba Vai sentando, vai sentando Consentrada, vai sentando Joga a raba Vai sentando, vai Vai sentando, vai Isso filha, vai Vai sentando, vai sentando Transcrição e Legendas por Quintena Coelho